Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em Summit Point para mais uma etapa do iRacing, do Campeonato de Mazda do iRacing Brasil. Eu tive um problema de conexão na minha primeira corrida. Cagou tudo, mas também eu estava mal, não estava nada bem. Obviamente, já que eu estava mal. E agora aqui estamos no grid para a segunda bateria, largando lá atrás. Vamos tentar brincar aqui, ver o que acontece. Eu não treinei nada para essa corrida como sempre, como eu nunca faço. Eu já sou ruim e ainda não treino, aí o resultado é lamentável como sempre. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, beleza? É isso aí. Ah, eu estou com o SIM dashboard aqui. Eu estou tentando uma localização diferente. Vamos lá, vamos lá, depois a gente conversa mais. Opa, já queimou ali. Larga! O cara queimou e ainda ficou parado depois. Acho que ele achou que... Opa, o que é isso? Vai dar bosta, vai dar bosta. Tá. Olha o cocôzão, olha o cocôzão se formando. Vamos embora, estamos indo. Três carros da mesma equipe ali na frente e a equipe do Valdão no Brito. Eu sou perseguido pela equipe do Valdão no Brito, cara. Impressionante. Impressionante. Eu estava na minha. Eu já sou ruim. Eu não treino. Ainda tem hora que eu vou te contar, cara. É um azar. Impressionante. Eu estava ali, eu estava ali conseguindo alguma coisinha. Não, eu estava conseguindo alguma coisinha. Agora meu carro vai estar essa nojeira. Que além de... Nossa, eu estou sem capô. Além de ter batido no carro, eu bati no guardrail ainda. A sorte é que esse carro aqui, ela é um tanque de guerra, né? Porque o carro está alinhadinho. É que eu bati de frente, né? O carro está lento pra caramba. E eu vou te contar o que eu vou conseguir agora. Nada, né? Olha. Meu Deus. Vamos continuar. Vamos brincar. Não, está tão lento que está até fácil fazer essa sequência de curvas ali do miolo. Ui, está... Está um fusquinho isso aqui. Está um fusqueta. 1,25,5, cara. Estou virando 3 segundos mais lento. Eu consigo virar 1,22,5 tranquilamente aqui. Que não é nenhum tempo espetacular, dicas de passagem. Mas agora, com esse carro desse jeito. Vamos ver, né? Vamos colher corpos aqui. Vamos ver, né? Vamos colher corpos aqui. Vamos lá. Olha, está facinho de ir. Acho que foi um tanque irônico. É possível que o meu carro não chegue ao final da corrida Porque, vamos ver Onde que eu vejo A temperatura do motor Não sei onde que eu vejo Não é pra ver, nem sei se dá pra ver Não sou tão Tão letrado A impressão que eu tenho é que o carro está ficando mais lento ainda 1,24,4 Está uma beleza Mas não tem uma vez que essa equipe do Valdeno Brito Algum membro ilustre dela Bate em mim, cara Impressionante Mentira Várias vezes eles não bateram em mim E tem piloto bom lá Acho que é aquela corrida em Charlotte E agora em Sunpoint Então fica marcado E em Laguna Seca Olha, o carro não engata a quinta Será que eu vou... Ah não Achei que eu estava indo para oitavo Mas não, estou em nono ainda Se ninguém bater, cara Já era Isso aqui que vocês vão ver de corrida mesmo Então Vai para o canal do Wendell Barra Do Eric Goldner Vocês vão ganhar mais Porque não vai sair nada daqui Eu vou tentar até frear um pouquinho mais tarde Já que eu estou em uma velocidade mais lenta Para ver se eu consigo fazer alguma coisa mais Mas é difícil baixar de 24, cara O carro vai levar em lá A quinta marcha Ó, não tomei em X Ele perdeu uns 30 cavalinhos aqui na brincadeira O que ele vai levar em F&F? O carro está tão lento que é fácil corrigir. Cara, ninguém vai bater, cara. Por que vocês não se batem? Tem três carros juntinhos ali. Podia bater os três. Mentira. O Alexandre Rezende, Rafael Oliveira e Bruno Bonagora. Mentira. Não é para bater, mas se quiser pode. Ó, o 1.24.6 está difícil. Difícil, está difícil, está difícil. Ui, errei. Errei. Errou. Aqui é interessante colocar a segunda. O carro fica um pouco mais instável em segunda marcha. Mas, eu acho que ele tem mais torque na... Eu acho não, né? Ele tem mais torque na reaceleração e esse torque a mais meio que compensa essa instabilidade. Sanquadros está punido com 30 segundos de stop and go. Onde que está o Sanquadros? Sanquadros está ali na frente. Sanquadros está em quinto. Talvez, 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 talvez eu passe ele, né? Porque tem a desaceleração, a reaceleração e tudo mais. 1.24.5. Não vai sair disso. Não tem jeito. Tomou um esporrão, atrapalhando o tráfego. Bateu no guard-raio. Bateu no guard-raio, como sempre faz. Ficou no fim do pelotão. Uho. Feito um piloto bêbado. Parando o pit-stop, olha o seu carro horrível, sou um Chico Buarque das corridas. E aí? Passei o Sam Quadros, Sam Square, Sam Quadros, Sam Square. Nossa hein, inteligente você hein. Estou em oitavo, cara, que sensacional hein. Ou 25,1. Acho que o Sam meio que desistiu da vida. Nossa, agora que ele está saindo? Tá bom. Ui! Assim, eu não treino para as corridas. Eu estava dormindo há meia hora atrás. Se eu treinasse, talvez eu ficasse bravo. Por que que o sexto está aqui e eu estou em oitavo? Ah não, o sétimo. Ficam me enganando, Turco. Então, se eu treinasse, eu ficaria bravo. Eu não treino então. É isso aí. Quantos minutos, hein? Vamos passar aqui na cachorra ainda, cara. Eu gosto da pista de Summit Point. Ela é uma dessas pistinhas... Tradicionais americanas. Pista pequena, pista local. Não dá para colocar um Indycar aqui. Não dá para colocar um INSA. Mas essas Club Race, essas corridas de clube... São perfeitas aqui. Aliás, não sei se não dá para colocar um INSA aqui. Porque a INSA corre lá no Rock Park, né? Que é uma pista lamentável. Não, lamentável não. É uma pista igual a essa, mas... É mais estreita ainda. Olha, tem um carro ali. Rafael Oliveira, estou de olho em você. Estou de olho em você, Rafael Oliveira. Será que você errou? Estou vendo que a sua distância para com a minha pessoa está caindo vertiginosamente. E você entrou nos pits, Rafael Oliveira. Muito bom. Mais uma posição. Cortesia do nosso amigo Rafael Oliveira. Agora estamos em sétimo lugar. Sensacional. Enfim, ó... Eu falei do... Do SIM Dashboard uns vídeos atrás, ou no vídeo passado. Não sei que horas que eu vou colocar esse vídeo aqui. Enfim. No vídeo que foi para o ar na quinta-feira. Também conhecido como hoje. No dia dessa corrida aqui. É... Eu estava colocando ele aqui nessa parte frontal do volante. Mas aí me atrapalha usar os botões. Me atrapalha usar esses botões... De todas as sortes aqui do volante. Então eu tentei... Colocar ele ali no fundo. Que nem vocês estão vendo agora. Eu acho que está dando para ver, pelo menos. Tomara. É... Mas... Eu estou perdendo pelo menos dois terços do... Do visor. Então ele teria que ficar um pouquinho mais baixo. Preciso ver o que dá para fazer. O que eu preciso fazer também é começar a... A tomar a tangência corrida das curvas aqui. Porque está complicado. Enfim. Mas estamos no caminho certo. Ele está funcionando bonitinho ainda. Tudo certinho. Ele parava de funcionar quando eu tinha um roteador antigo. Depois de uma meia hora assim. Ele simplesmente parava. Então... Aí com esse roteador novo, tudo ficou... Supimpa. Cinco minutos de corrida. Dá tempo até para um pódio, hein? Já pensou em pegar um pódio com esse carro aqui? Estão só quatro. Nada é impossível. Ah, se não fosse a equipe do Valdeno. Está tão perto. Vinte e cinco segundos na minha frente. Precisaria acontecer alguma hecatombe ali para eu passar alguém. Opa! Houve um sorte. Desculpa. Ouvi um tanques irônico. Mas não aconteceu nada. E aí... Nessa versão do iRacing para o Mazdinha. Eu coloquei algumas coisas bem básicas. Espera aí. Eu coloquei a marcha, a velocidade. O quanto de combustível eu ainda tenho. O tempo dessa volta. E a minha posição no total aqui. Do set de 14 bem pequenininho. E tem um ledzinho vermelho. Que acende aqui na hora de trocar de marcha. Dá para colocar mais coisas. Mas como o Mazdinha. É um carro bastante simples. E como eu não estou conseguindo ter acesso a toda a visão total aqui do... Do painel do celular, na verdade, né? Assim ficou bom. Assim pelo menos está... Está útil para o que eu preciso ter de acesso ali. Mas eu preciso dar um jeito de abaixar esse celular um pouco mais e deixar um pouco mais para trás. Ele está quase batendo no volante também. Não chega a bater, mas... Falta coisa de meio centímetro ali. Eu sei que tem suportes especiais para isso. Eu não estou a fim de gastar mais dinheiro com essas coisas, cara. Vamos ver se tem esse terceiro aqui. Vamos ver quanto que eu faço fazendo em terceira. O bom que o carro está tão lento que esse S que eu fiz ali, essa sequência de curvas, ela é chatinha. Porque o efeito pêndulo do carro vai fazendo ele perder a estabilidade. Mas ele está tão lento. Aqui não acontece nada. Vai, tranquilo. Não precisa nem tirar o pé. Às vezes... Se você faz ela certinho, você consegue fazer ela flat ali. Senão você tem que tirar um pouquinho o pé, principalmente na... Na parte final da sequência. Ó. 24, 5. Tá ok. Não muda muito. Pelo menos nessa... A condição do meu carro aqui. Acho que vamos ficar em sétimo mesmo, né? É o que temos para hoje. Se ele não tivesse ficado lento, cara, eu teria conseguido... Eu teria conseguido alguma coisa ainda. Demorei para fazer a tomada da curva ali e passei reto quase. Esse efeito pêndulo aqui seria fatal com o carro mais rápido. O centro de gravidade do Maginha não é lá muito bom, então... Não... Não é tão simples assim fazer a última... A última parte ali da sequência de S's. No momento que a gente tem a bandeira branca... E a esperança de um acidente na minha frente... Se desvanece... Como lágrimas na chuva... Como lágrimas na chuva... Sétima posição... Ia para a praia sempre sem chinelo... E tinha o peito com o pé amarelo... A sola grossa era feita um pneu... Corria sempre muito mais que eu... Andar na pedra, moleque, em cima da pedra... Como o som vem da lapada do povo falando merda... Porque a planta do pé dói, mas quando pisa nas pontuda... Escolho uma redonda que chama pedra buchuda... Caminho pela trilha que leva por outra trilha... Você vai ver a queda d'água e que senhora queda... Me peça pra limpar o mal... Que há tanto tempo assola a terra... Pra saber só quem erra... Limpando o pé na subida da serra... É isso aí... Carcaça graça é deixar marcar no chão... Andar na pedra que se seca o pé... Andar na pedra nega... Carcaça graça é deixar marcar no chão... É nessa pedra que se seca o pé... Ui... Meu Deus... Esqueci que bati ainda depois da corrida... Senhores... Falou pessoal... Deixa quieto... Até mais...